Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Avento mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia no CSGO.net. Tô com o M9 aí, dá um M9. Tchau, rapaziada. E, mano, é o seguinte, hoje estamos aqui no CSGO.net, semana do desconhecimento, ou do desconhecimento, acho que conhecimento aqui. E, mano, saiu várias caixinhas, parece bem interessante aqui, guys. E hoje, cara, esse mês vai ser diferente, eu vou trazer um vídeo testando cada caixinha, beleza? Aqui nessa semana aqui das caixinhas aqui. E hoje a gente vai estar testando a caixinha 32 de agosto. Bora lá, M9, testar ela, cara? O que eu gostei dessa caixinha, M9, tem muita pop skin, tem faca, tem nube, tem muita pop skin, cara. Olha isso. Tem uma pop, tá, né? Sim, mano, vamos abrir algumas dela aqui. Lembrando, pessoal, código amigo ativo aí, brilho sendo entregues aí, mano. Minha caixinha mudou de preço aí no site também. Pessoal, tá gostando aí, tá conseguindo tirar um profit legal nela, tá 2 dólares agora. E bora lá, mano. Essa daqui já começou ruim. Eu confirmo, mano, que a gente vai tirar uma estileta aqui hoje, cara. Uma estileta ou uma handwrap. É, e se você reparar, tem mais item aqui que paga a caixa. Sim, velho. Olha, já precisou ver esse git? A questão é só esses item v, né, que paga a caixa. Só que essa daqui a porcentagem tá mais... Ó, vamos ver. Até que não tá ruim a porcentagem não, cara. Não. Olha lá. Olha lá, veio luva já. Mano, cara, conta que tem muito pouco item, cara. A chance de vir, mano, é muito bom, velho. É isso, pessoal. Pegou uma luva já. Bora lá. Mas a gente começou com 409, cara. Tem que vir mais coisa aí pra dar um profitão pra gente, cara. Cara, que caixinha legal, velho. Curti, velho. Eu gosto de caixinha quando tem poucos vinhos, velho. Olha lá. Blue and the other. Só esse daqui é 40 dólares. 54. Beleza, mano. Bora lá. Acabou, mano. Acabou essa caixinha, mano. Caixinha insana, velho. Vamos ver. Meu Deus, cara. Outra luva, cara. Melhor caixa do CS Bonet, será? Não é possível. Não, e a porcentagem de vir a luva é grande, tá ligado? É 0,10, comparado a outras caixas, velho. Meu Deus, outra. Achei que ia vir 3 luvas. Caramba, os patos lá se estouraram, hein? Não é, velho. Duas luvas é uma faca. Caraca, essa caixa tá muito boa, velho. Outra por onde deu o other, velho. Que isso, mano? Tem hora que dá prejuízo, tem hora que dá prejuízo. Mas quando dá profit, é muito profit, cara. Já a gente tirou uma Foo Injector aí, uma Foo Injector aí, uma Foo Injector. Ué, vai passar? Outra luva! Que? Ai, é muito ruim. Olha essa caixa, cara. Meu Deus, não, essa caixa tá quebrada. Quem tirou uma Foo Injector? Ah, tá. Eu pensei, po, agora vem a estileta. Mano, esse é o segredo, pegar a caixa que tem pouco em cima, velho. Que isso, velho. A gente vai treinar um salto só de luva, cara. Meu nó. Caraca, velho. Vamos ver. Essa caixa tá bugada, M9. É só profit, M9. Agora podia vir a Caramwit aí, tá bom. Não, mas essa caixa tá bugada, cara. Uma hora é prejuízo, mas quando dá profit, é muito profit, cara. Vamos chamar a Caramwit que ela vem. Vem, Caramwit. Mas se bem, a gente vai fazer ele ganhar outra luva. Mas é o seguinte, mano. Não tem quanto aqui no inventário. Temos 600 dólares, velho. Tá ligado? Vamos vender tudo que é baratinho aqui. Vamos deixar só a Neonora e a luva, vai. Verdade, pra não ter que fazer isso aqui, eu vou fazer um contrato aqui. É, eu ia falar. Faz contato com os baratinhos lá. É, 45 dólares. E veio pra gente. A Katic que é uma Bison de 30 dólares, essa é essa. E aí, essa é essa. 50 dolinho, vem outra Bison de 30, tá ligado? Veio uma Jaguar de 60, gente. Esperava ali. E 24, vem uma faca. Caralho, nunca mais, velho. Nunca mais. E, mano, será que a gente vende essa Neonora também, velho? Vai deixar só a faca e luva? Vender, né? Vendi. Mano, já vou arriscar, mano. Porque a caixa tá dando muito bom, velho. Na moral, vai deixar só a faca e luva. Pode ser que eu tomo prejuízo. Pode ser, mas eu já tô no profit. Mano, olha isso daqui, cara. Já tem praticamente coisa que eu iniciei ali, contando com o bônus e 100 dólares de profit. Só em 3, vou vir uma faca, cara. Ainda tem 300 dólares. Vamos ver, pode dar mais bom ainda. É possível que a gente drop mais uma faca ou luva, não. Mas tem que ser muito cagado, velho. Essa caixa tem que ser muito boa, mano. Na moral, velho. Ó, veio as faminhas. Guys, o que não foi, eu vou vender, mano. Na moral. Agora eu vou ficar só com o item high tier. É errado fazer isso daqui. É errado, mas... Tamo no profit, né, mano? Eu quero ver se vem mais luva. Vamos ver aqui. Ih, tá devendo isso daqui, vou vender tudo. Bora lá. Mano do céu. Nada que vem prejuízo é prejuízo também, mas o que vem profit é profit também. Mas eu acho que a caixa... É, mano, a caixa não vai dar tão profit toda hora pra gente, não. Ó, aí vem Karamit. Ah, vai vir Karamit, não. Eu acho que a caixa agora desbugou pra nós, hein. A gente já tinha profitado 600 dólares, velho. Com 400, era pra ter parado, né. É aquilo. Não, a gente tinha profitado mais por causa dos contratos ali. Sim. Com 700 e poucos dólares. Bora lá. Eita, a caixa desbugou pra nós, velho. Mas tá bom, cara. Foi muito profit, mano. Agora eu tô perdendo um pouco. Eu fui burro. Mas ainda, digamos assim, tá no... Tá no lucro. Eu tô no lucro, mano. Três luvas, cara. Tá maluco, velho. Na hipótese, ainda tem chance de vir mais uma luva aí, velho. Não vi nada não, cara. É isso que essa caixa tá, mano. Queria uma luvinha dessa vermelhinha aqui, ó. Só pra completar as três luvas da caixa. Passar as paradas aqui era 100 dólares. Mais que uma luva. Bora, bora, bora. Dá uma luvinha pra gente aqui. 106 dólares, velho. Ó uma carambite. Finalizar o dinheiro. Eu falei que ia ganhar mais chineto. Eu não ganhei. Duas de Leonor. Beleza. Quase ficou na luva. Duas chances. Será que vem uma luva ainda? Essa. Última chance agora é a faca, hein, meu irmão. É agora, hein. É agora. É agora, é a faca, é a faca. É a carambite. É estileto agora, é a estileta agora. Estileto, estileto. Tá, passou duas, hein. Tá. Vamos fazer um contratinho com isso daqui. 38 dólares, aí veio pra gente. 16. Já tem mais uma faca, se liga. Opa, sai aqui. Faz uma faquinha aí, bem topa, gente. Agora. Faquinha. Caralho, subi-dente. Não, não, parou. Parou, parou. Agora subi-dente. Não, mano. Caralho, agora subi-dente. Cerca duas no mesmo vídeo, aí parou. Pera aí, mano. Pera aí, vamos ver aqui. Lid, né? Lid. Vamos tomar aquela luvinha lá? Aqui, ó. Só pra finalizar, vai que a gente ganha, né, mano? Só pra... Vai que a gente ganha, né, mano? A chance é... É, não ganhamos, a chance é pouca. Mas, manos... Ó, a gente tava com 600, estamos saindo... 605, a gente começou com 400 dólares ali. Com o bônus do código amigo, você tem isso daí, você deposita ali mais ou menos 280. Você tem isso daí. Ou seja, a gente tá num profit aqui de mais ou menos aqui... 350, 60 dólares, fora o brindezão aí, top. Mano, insano, velho. Essa caixinha tá bugada, cara. Ela deu agora no final, ela parou de dar profit. Mas, mano, abre umas dela aí, cara, porque você pode sair num profit insano. Essa caixinha tá bugada, cara. Pode confiar, mano, que... Você não achou, M-Nov? Pra mim, essa caixinha tá bugada. Olha, tá, tá, tá... Não digo bugada, mas tá boa. Tá boa, mano. Tá boa demais, cara. Boa. Vamos pegar uma na Java aqui. Na Java, ó. Na vagem. 75 dólares? E agora vem, M-Nov. Pra finalizar. Pra finalizar. Não veio. Mas tá bom, gai. É isso. Quem gostou, deixa aqui o like aí, se inscreva. Valeu, é nóis. Se puder aí. E dá o tchau, M-Nov. Valeu, rapaziada. Valeu. Se você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode usar. Pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Então, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, o primeiro site de open case do mundo, Obrigado.